Boa noite, ela disse que não quer aparecer hoje, e eu falei né, eu falei, eu convidei ela pra vir aqui, mas ela falou que não, olha você apareceu, boa noite minha vida. Boa noite papai. Hum, o que que você tá fazendo? Eu tô, eu tô brincando no paquinho. Você tá brincando no paquinho pai, bora dormir? Não. Não? Bora dormir? Ai meu Jesus e o céu. Ai meu pai, ai meu pai. Oi. Paiinho. Oi vida. O que você tá fazendo pai? Eu tô me arrumando pra ir pra casa em Mia. Não arrumando, não vai não, fica aqui pai. Ué, papai vai ter que malhar a vida. Não, fica aqui paiinho. Eu vou ficar aqui, mas papai tem que malhar a vida. Não, fica aqui paiinho. É que pai fique aqui. Não quero. Então me dê um beijo. Outro aqui, outro aqui, outro, 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 outro. No queixo. Na testa agora. Agora na testa. Tem que ser na testa agora. No olho, no olho. Agora tem que ser no olho, no olho. No olho, no olho, outro, 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 outro. No olho, outro, 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 O que é isso?